Música 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 Eu não quero ninguém, eu não quero ninguém, tá? Música Música Oh la 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 Música Quem é isso? Venha! Jesus! 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 O que você quer? Por favor! Que dinheiro você quer? во que é o dinheiro? Eu não tenho dinheiro na cozinha Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Por favor! Você tem quem aqui? Por favor! Puxa! eu porque tem dinheiro? O que é o dinheiro? Quem tem dinheiro que ele quer? Eu não tenho dinheiro, o que você quer? O que você quer? O que você quer? Quem foi isso? Não, não é isso aí? Você está morto hoje. Você trouxe uma arma para me roubar. Não, como é? Você veio para minha casa com uma arma para me roubar. É isso aí? Você está morto hoje. Você pode me dar uma arma para me roubar. Ei! Você não sabia que você estava morto antes de vir aqui? Você está morto. Não se preocupe, eu sei. Não. O cara que você pediu o que? Por favor, agora. Por favor, o que? Você está morto hoje. Por favor, você está morto hoje. Deixa eu te dizer algo. O que você quer dizer? Você tem que fazer isso em minha vida. Você tem que fazer isso. Eu costumava-me. Eu costumava-me. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Eu só lembro. Eu também. Eu também. Minha vila gente. Eu disse que eles estão procurando uma pessoa para fazer sacrifício. E hoje eu tenho alguém. Você tem que fazer alguém. Você tem que fazer alguém. Você tem que fazer alguém. Vila-me, não se preocupe, não se preocupe. Espera-me aqui, espera-me. Eu estou vindo para você. Vila-me ver como você escapa aqui. Sim, sim. Você ainda está usando o clima. Você até veio com o clima para me roubar. Clima, eu estou vindo para você. Eu estou vindo para você. Stay aqui, eu estou vindo para você. Eu estou vindo para você. Onde está a manhã? Onde está a manhã? Onde está a manhã que você quer usar para me? Eu uso ele para terminar hoje. Onde está a manhã? Exatamente. Esses são 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 são? Eu estou a duim. Oh, amor... Eu estou... Ancule... Vatim para o mundo do livingas. Por favor, não. Por favor, não. Ei! Sua na passage. Cuau atras. Sua na passage. Sua na passage. Sua na passage. Transcrição e Legendas Pedro Negri